Fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez na área com vocês aqui na DD100 É isso aí, Server 160, Terra do Doce E eu vou tá falando baixo aqui porque, como vocês podem ver, é meia noite e quatro aqui na hora que eu tô gravando Então meus pais tão dormindo Se meu pai aparece aqui, eu tô ferrado Então, Evolução 5 na conta aí na DD100 E vou tá mandando salve pro pessoal aí Eu ia mandar salve em um outro vídeo, mas eu prometi que ia mandar nesse Então vai ser nesse aqui Vamos tá fazendo uma evolução aí Não quero um vídeo muito comprido aí, mas eu vou tá fazendo algumas coisas aqui na conta aí Eu consegui umas runas aqui Então eu vou tá pegando ela já e pôr no runa pra evoluir o UFC e a vida principalmente também Essa runa aqui é muito boa, eu gosto muito dela Vou tá abrindo aqui As runa, como vocês sabem, runa dá bastante UFC dependendo da runa Ok? Depende da runa pra dar UFC, tá bom? Essa aqui é só pra... Acho que é essa aqui também, muito boa Eu gosto muito delas Tá abrindo os negócios aqui Então, na verdade eu não ia tá fazendo essa evolução aqui Eu ia também ter essa hora de fazer um outro vídeo aí, mas Apareceu a oportunidade de tá fazendo a evolução na 5 Então vamos tá aí, eu tô vendo que o pessoal tá gostando, vocês tão gostando muito das evoluções aí da DDR100 100KDFC aí Eu vou tá pondo também, tá vendo aqui, 3, 1 6 Vou ditar o 10 agora Estamos aí com 120 inscritos no canal Quem, se você tá assistindo e não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí Sempre quando possível eu tô trazendo vídeos aí pra gente tá podendo se divertir aí Eu gosto de trazer o que mais tem visualização aí pro canal, ok? Então... Então... Eu espero que gostem do vídeo e... Já deixem o gostei no vídeo Deixem o like aí Comentem embaixo o que você acha do vídeo Que eu aposto tá melhorando aí Que vocês tem uma opinião de alguma coisa assim, é só falar aí Eu vou tá trazendo mais vídeos sobre outras coisas aí também Que eu quero tá abrindo essas pérolas aqui, ó E também vou tá abrindo esses aqui pra pegar os fragmentos Os anéis e pulseiras também que vem 13 Vou tentar levar meio que parede Igual na... na outra Que eu vou por aqui FC tá subindo aí Aqui nas cartas eu não tô pondo ainda Eu vou trazer nas cartas também aí É que eu tava querendo esperar pegar umas cartas melhor aí Que é que as cartas tão muito ruim... ruimzinho aí Não vai evoluir, né? Não Sem chance Tá na não Tô pondo aqui Tá aqui tá com o seu final As cartas melhor Tá um tempo não tem Abriu Vamos pro Toto Tá ficando comprido o vídeo aí Não Tô gostando Tá tão comprido assim Mas vamos lá Espero que vocês assistam ao final Eu não quero acelerar o canal Eu não quero acelerar vídeo, pessoal Eu gosto de tá conversando com vocês aqui Eu não tô fazendo muita edição nos vídeos É pra não demorar muito pra postar Porque eu não tenho muito tempo pra ficar editando vídeo A intro do canal mesmo Faz alguns vídeos que eu não coloco a intro Porque quando eu edito fica muito pesado o vídeo E demora muito pra mim colocar pra vocês Então eu tô pedindo desculpa aí Mas dependendo dos vídeos eu vou tá pondo a intro sim E vou tá dando uma acelerada aí Nos vídeos pra não ficar muito chato Mas eu tô vendo aí que não teve reclamação do vídeo muito comprido Nem esse tipo de coisa assim Então eu acho que tá indo de boa Eu acho que tá bem de boa essa parte aí Ah, vou tá tendo arrumada nas pérolas Consegui umas pérolas boas aqui Mais ou menos Mas vamos lá Fio 7 Embaixo eu vou tá fazendo igual na minha principal Vou tá pondo armadura Amadura 8 Tirar esse dano aqui Que vai ser a mesma coisa Eu não consegui uma armadura 3 ou nível 4 por aqui Vai ficar pro próximo vídeo aí Tá Isso aqui só vou dar um arrumado Perfurante E eu pôr um perfurante 11 Opa Isso aqui não dá FC mesmo Mas vou tá Ajeitando aí Esse aqui eu gosto de usar Não tem outra de defesa Ué Achei que eu tinha conseguido outra de defesa aí Mas não tem não Tem essa aqui É essa aqui mesmo Então aí Já ficou melhorzinho já Então mix 115k de FC Neste exato momento Neste exato momento Vamos pras runas Tem essas duas aqui já Ó 3k de FC Cadê a outra dela aqui O bom aqui também Dá vida Dá vida né Então é muito importante Isso daí Isso aqui Essa aqui ó Não compensa Eu acho que não compensa Vamos ver aqui Essa folhinha aqui Acho que é melhor Né Com certeza Acho que essa bombinha também boa É isso mesmo E essas aqui E aqui Isso aí Ficamos aí Ó pessoal Eu vou fazer Eu vou fazer assim ó Coloco essa 14k E eu coloco essa Só de 3 Se eu coloco essa Sobe 5 Então com certeza Compensa essa aqui Que tá Então 200k de FC Eu vou tá fazendo a parte 2 aí Não deu pra fazer tudo que eu queria E eu vou tá postando em outro vídeo A parte 2 Beleza Já deu 9 minutos e pouco Não era pra ficar tão comprido Mas A evolução da conta Foi muito melhor do que eu esperava 200k aí na conta Então Curta o comento Se inscreve no canal Se não for inscrito E espera pelo próximo vídeo Tamo junto Valeu E até O salve Vai sair no próximo vídeo Beleza Que ficou muito comprido Aqui como eu disse Valeu e até Tchau 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 Tchau